e eu compreendo muito bem o que você quer dizer como que é duro perceber o grande jogo se vê em uma grande peça de teatro encenada por cada pessoa cada ato cada reação cada relação sendo meio para se chegar a um fim a falta de realidade a falta de verdade né eu compreendo perfeitamente esse sentimento de desespero e de claustrofobia diante de todo esse cenário um cenário que que se mostra profundamente superficial entendo também esse impulso emotivo reativo que a mente com base no medo cria querendo criar as lágrimas e essa identificação com uma dor profunda uma falta de sentido profundo é mas o que eu tenho percebido aqui é que a única coisa que cabe a nós parece que faz parte do processo de desplugar-se desse jogo é observar esse jogo sem julgamento e sem reação e sem o desespero de realizar algo completamente diferente disso completamente diferente ou além da observação da situação silenciosa passiva e não reativa o que me parece até o presente momento é que a única coisa que é que se requer de nós é ficar nesse purgatório observando esse inferno e essa ânsia de alcançar o céu que seria esse estado sem movimento da mente esse estado em que cessa toda todo o mecanismo de memória todo o mecanismo de projeção todo todo o emocional inquieto toda somatização psicosomática que dá no organismo né só observar tudo isso sem fazer nada sem querer reter nada sem querer modificar nada só observar só observar e observar inclusive essa profunda expectativa essa profunda ânsia de sair desse estado de inquietude constante que surgiu o melhor que ampliou-se com a observação enquanto não tinha observação a gente tava sempre se identificando com algum padrão escapista estava se estava sempre encontrando alguma anestésico alguma droga alguma nova caína que aparentemente colocava fim a esse estado de inquietude dando um prazerzinho imediato mas que rapidamente já se mostrava frustração e vazio e pedia novamente continuidade desse processo o fato de despertar esse observador está fazendo a gente observar inclusive as sugestões que são os impulsos e motivos reativos escapistas observar eles identificar eles mas sem se identificar e retroalimentados então isso daí amplia mais o estado de inquietude de vazio e tá ficando vazio da estrutura me parece que no fim dar e dessa estrutura ou seja no vazio pleno experimentado por essa estrutura algo além dessa estrutura e possa se mostrar e significativamente estrutural uma nova qualidade de relação e de atividades então me parece que a única coisa que podemos fazer nesse momento é só observar e passivamente não reativamente estando com a mente extremamente aberta para sentir tudo que precisar ser sentido sem cair no mimimi bichoso na identificação com desânimo com a letargia na identificação com desespero porque nada disso se mostra satisfatório a gente já viu que se entregar para mimimi se entregar para o desânimo se entregar para letargia se 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 entregar para padrões de comportamentos obsessivos compulsivos nada disso soluciona nada disso põe fim a esse estado de inquietude que se você observar na criança tá lá desde desde o peito da mãe essa inquietude já está lá esse medo já está lá ele só foi sendo ele só foi sendo distraído com objetos externos com circunstâncias externas que rapidamente sempre se mostraram insatisfatórias então já ficou claro que não adianta correr para nenhum lugar esse é um momento de sinuca de bico em que a gente se vê amarrado mesmo nem o desespero pode solucionar só cabe observar passivamente se for percebido alguma coisa diferente a gente troca mas é o que está sendo percebido até o momento a gente a gente a gente a gente La